E aí galerinha, boa noite, 18h30, estamos descendo aqui a Serra do Cabral Estado de Minas Gerais, quase próximo aí a Pirapora, Vinte de Montes Claro Final de tarde, 18h32, dia 6 de Março de 2015 Olha só, final de tarde, bonito, né? Por isso que dizem que o final de Sartre e o Sertão não tem igual, né? Eu concordo plenamente, muito bonito, hein? Deus sabe brincar com as flores, hein? O infinito é um dos deuses mais lindos, olha só Final de tarde maravilhoso Sexta-feira 25 graus Tão belinho Por cima das montanhas aí Esse lado direito aqui tá mais avermelhado ainda, pino, que não dá de pico Um abraço galera, boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana Proteção divina, Deus abençoe vocês Tchau, 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 tchau